Vamos agora tratar do habeas corpus, que significa tenhas o teu corpo, tome o teu corpo, porque subentendes que ele foi tomado indevidamente por alguém, por exemplo, uma autoridade, então o judiciário vai ser acionado para liberar, devolvendo, entre aspas, o corpo à pessoa que teve o seu corpo indevidamente tomado por alguém. Então o artigo 647 diz que dar-se-á habeas corpus, que é uma ação autônoma de impugnação, sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer. Ou seja, o habeas corpus, quando alguém está sofrendo violência ou coação à sua liberdade de ir e vir, o habeas corpus será repressivo. Por quê? Porque ele já está sofrendo uma restrição indevida à sua liberdade de ir e vir. Se ele já está sofrendo essa restrição indevida na sua liberdade de ir e vir, então o habeas corpus vai ser repressivo, para reprimir essa coação indevida à liberdade de ir e vir. Agora, vamos supor que a coação, a sua liberdade de locomoção ainda não ocorreu, mas está na iminência de ocorrer. Aí o habeas corpus será preventivo. Então o habeas corpus pode ser repressivo ou preventivo. A depender se a coação ou a violência na sua liberdade de locomoção já ocorreu ou está ainda para ocorrer. Uma coisa muito importante é que não cabe, quando diz salvo, quer dizer, não cabe habeas corpus no caso de punição disciplinar. Certo? Não cabe habeas corpus no caso de punição disciplinar. Antigamente, na vigência da Constituição anterior, quando se permitia prisão administrativa, até caberia. Mas em alguns casos específicos. Agora, no caso de punição disciplinar, não cabe habeas corpus. Então, se ele foi suspenso, alguém pode entender que a suspensão da sua função pública é uma restrição indevida ao seu direito de ir e vir. Não é. Contra punição disciplinar, não cabe habeas corpus. Aí o remédio é outro. O remédio é o mandado de segurança. Então, não se esqueça. Contra punição disciplinar, não cabe habeas corpus. Pode caber o mandado de segurança. Para caber habeas corpus, é necessária que haja uma violência ou coação ilegal à sua liberdade de ir e vir. Ok? Muito bem. Agora, quando é que nós vamos considerar a coação ilegal à sua liberdade de locomoção? O artigo 648 diz que a coação considera-se ilegal permitindo a apresentação de um pedido de habeas corpus ao poder judiciário quando não houver justa causa. Ou seja, justa causa no processo penal é aquele conjunto probatório mínimo que permite alguém ser processado criminalmente. E para isso que existe a fase pré-processual, que é a fase de investigação policial através do inquérito policial, onde nessa fase a polícia vai colher um conjunto probatório mínimo que permita ao Ministério Público oferecer uma peça acusatória ao juiz chamada denúncia e o juiz receber essa denúncia e instaurar um processo penal contra alguém. Agora, se não houver um conjunto probatório mínimo, não posso processar alguém. Nesse caso, entende-se que não há justa causa. Então, se não há justa causa, alguém não pode ser processado. E se alguém é processado, entende-se que ele está na iminência de ser preso, caso seja decretada uma prisão preventiva, ou se a sentença for condenatória, ele futuramente possa vir a cumprir a pena fixada na sentença condenatória. Então, nesse caso, olha o perigo. Tudo isso pode acontecer sem justa causa. Então, realmente não há de se admitir isso. Nesse caso, entende-se que a coação é ilegal, permitindo a apresentação de um habeas corpus. E tem dois, quando alguém estiver preso por mais tempo que a lei determina. Então, a prisão temporária, ela chama temporária, porque ela tem um prazo. Ultrapassado esse prazo da prisão temporária, ele tem que ser solto. Se por outro motivo, ele não dever continuar preso. Agora, vamos supor que não há outro motivo para ele continuar preso. O prazo da prisão temporária já se esgotou. Nesse caso, ele tem que ser solto. Não foi. Habe as corpus. Ou ainda, ele está cumprindo pena. A pena que ele está cumprindo, o prazo já se esgotou. Tinha que ser solto. A penitenciária não o liberou. Cabe habeas corpus. Quando quem ordena a coação não tem competência para fazê-lo. Evidentemente que, nesse caso, quem ordena a coação, a liberdade de locomoção de alguém, não tem competência. Então, nesse caso, cabe habeas corpus. Ora, vamos supor, Ministério Público, ele pode pedir a prisão de alguém. Mas o Ministério Público não pode ordenar a prisão de alguém. Então, se o MP ordena a prisão de alguém, o MP não é autoridade competente para isso. Cabe habeas corpus. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Então, ele está preso por um motivo. Se esse motivo que ele está preso não existe mais, tem que ser solto. Se embora o motivo que autorizou a sua prisão não existe mais e ele também não foi solto, cabe habeas corpus. Quando não for admitido a prestar fiança, quando a lei autoriza. Então, o Código de Processo Penal permite que, cumprida certos requisitos, o preso possa pagar fiança para ser colocado em liberdade provisória. Vamos supor que cabe a fiança, mas a autoridade não arbitra a fiança. Ele continua preso, porém, ilegalmente, porque cabe a fiança. Então, como que ele vai conseguir a sua liberdade provisória se ele quer pagar a fiança e a autoridade se recusa a receber? Habeas corpus. Quando o processo for manifestamente nulo, tá? Então, nesse caso, se o processo criminal, que pode levar alguém à prisão, for nulo, eu posso impetrar um pedido de habeas corpus, inclusive para anular o processo criminal. Quando extinta a punibilidade, ou seja, punibilidade, aqui, entende-se ao direito de punir do Estado. Se o Estado tem o seu direito de punir por algum motivo extinto, e o Estado não pode mais punir alguém, então, para que continuar o processo criminal contra alguém? Isso entende-se a uma coação, ou a iminência de uma coação indevida contra alguém. Então, nesse caso, cabe habeas corpus. Por exemplo, prescrição. Prescrição quer dizer o seguinte, o Estado tem o direito de punir alguém, porém, tem que exercer o seu direito, o Estado tem que exercer o seu direito dentro de um determinado período de tempo. Não exerceu o seu direito de punir no período que a lei fixou, está prescrito o direito de punir pelo Estado. Então, não se admite, no caso, que alguém continue sendo processado criminalmente, por um fato criminoso já prescrito. Então, nesse caso, é fundamento para apresentar um pedido de habeas corpus. Certo? Então, nesse artigo 648, nós temos as hipóteses em que a coação considera-se ilegal, permitindo um pedido de habeas corpus ao judiciário. Esse habeas corpus, ele pode ser apresentado ao juiz, entenda-se, primeira instância, ou ao tribunal, seja de justiça, que é de segunda instância, ou aos tribunais superiores, STJ, STF, sempre respeitando a hierarquia do poder judiciário. Porque o artigo 649 diz que o juiz ou o tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição. Certo? Então, por exemplo, posso apresentar um pedido de habeas corpus à primeira instância, que é o juiz, ou à segunda instância, ou à instância superior, que são os tribunais. Eu preciso verificar os limites da jurisdição. Então, por exemplo, se for na área eleitoral, eu preciso apresentar ao juiz ou ao tribunal eleitoral. Se for na área federal, eu preciso, na esfera federal, por um crime de competência federal, assim como no meu exemplo anterior era um crime de competência eleitoral, No caso, sendo, no meu exemplo, sendo um crime de competência federal, vou apresentar o habeas corpus ao juiz federal ou ao tribunal regional federal. Tá? Se a jurisdição for militar, ao juiz da auditoria militar, ou ao tribunal de justiça militar. Tá? E no mesmo caso, se o crime foi de competência estadual, da justiça comum estadual, ao juiz de direito ou ao tribunal de justiça. Então, vejam que eu preciso observar os limites da jurisdição para apresentar o pedido de habeas corpus. Tá? Vamos supor que a pessoa que apresentou habeas corpus tenha razão no seu pedido. Aí o juiz ou o tribunal concede a ordem, mandando passar imediatamente a ordem impetrada. Caso tenha conhecimento, seja qual for a autoridade coatora. Delegado de polícia, outras autoridades administrativas, ou até mesmo instâncias do judiciário inferiores, caso a ordem de habeas corpus venha da instância judiciária superior. Tá certo? O artigo 650 traz algumas hipóteses, por exemplo, de impetração de habeas corpus originariamente ao STF. Quando ele fala no item 2, tribunais de apelação, nós precisamos readequar aos tempos atuais, entendendo que o tribunal de apelação antigamente, hoje, são os tribunais de justiça. Tá certo? 650, parágrafo 1º. A competência do juiz cessa sempre que a violência ou coação proviede a autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Então, um juiz de primeiro grau, ele não pode conceder uma ordem de habeas corpus contra um outro juiz de primeiro grau. Tá? Seria no caso de igual jurisdição. Somente o tribunal de justiça pode conceder uma ordem de habeas corpus contra um juiz de primeira instância. Tá? Agora, o juiz de primeira instância conceder habeas corpus contra outro juiz de primeira instância não cabe. Tá? Ou então, imagine que um juiz da primeira instância, recebendo uma ordem qualquer do tribunal de justiça, que está hierarquicamente superior à primeira instância, ele verifica o seguinte. Olha, mas essa ordem aqui é ilegal. Vou conceder um habeas corpus contra o meu tribunal, que eu estou abaixo dele, em favor do réu. Não posso, porque é de superior jurisdição. Ele tem que cumprir a ordem, ficar quieto e deixar que a defesa entre com o habeas corpus contra o superior tribunal de justiça. Contra o tribunal de justiça. Entenderam? Então, muito cuidado. A hierarquia no poder judiciário, ela existe e ela é respeitada internamente. Tá? Então, nesses casos, não cabe habeas corpus. Tem que se respeitar a hierarquia do poder judiciário. O parágrafo segundo, ele diz o seguinte. Não cabe habeas corpus contra a prisão administrativa. Por quê? Porque o Código de Processo Penal, principalmente nessa parte, que deveria já ter sido reformado e não foi, nessa época em que criou-se esse dispositivo do CPP, estava em vigor as constituições anteriores à de 88, que permitiam prisão administrativa. Então, além de não caber habeas corpus contra punição disciplinar, a Constituição de 88 diz o seguinte. Olha, alguém só pode ser preso por ordem inscrita de autoridade judiciária competente. Então, hoje não temos mais hipóteses de prisão administrativa na esfera cível. Temos na esfera criminal, mas daí já não é o caso aqui. É um outro assunto, um outro debate. Então, quando diz que não cabe habeas corpus contra prisão administrativa, nesses casos aqui, olha, quais seriam os casos? Responsáveis por dinheiro ou valor pertencentes ao erário, que foram desviados, por exemplo. Prisão criminal cabe, mas prisão administrativa hoje não cabe mais. Então, esse é um dispositivo que, basicamente, perdeu-se o seu sentido, porque é um dispositivo que está desatualizado. Certo? Vamos dar uma paradinha por aqui. Nosso tempo já se esgotou e depois nós continuamos para terminar o habeas corpus. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então, clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário, se você puder, e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado! Obrigado!